O Léo Stronda sofreu uma lesão grave no tendão peitoral e precisou passar por uma cirurgia de urgência. Ele está bem agora, mas muito chateado por causa dos trabalhos que vai perder e do tempo que ficará sem treinar. Confira! Fala rapaziada, passando pra avisar aí que essas notícias que saíram há pouco tempo aí sobre minha lesão é verdade. Mas passando pra dar satisfação pra vocês que tá tudo bem, graças a Deus. Já passei pela cirurgia e Deus tá vindo do meu lado aí o tempo inteiro. Graças a Deus mais uma vez, mais uma etapa que a gente não esperava da minha vida e que eu vou cumprir com o maior sucesso com certeza. Graças ao apoio de todos vocês. E se vocês querem saber mais do que aconteceu, eu vou detalhar tudo no meu canal a partir de segunda-feira. pra vocês estarem por dentro de tudo que aconteceu, pra servir de motivação e informação pra vocês também. Tudo na minha vida vocês vão estar sabendo. Enquanto isso... O Mike Moraes explicou em seus stories que não postou o vídeo no fim de semana porque se machucou feio. Ele torceu o pé após tê-lo enfiado num buraco. O youtuber mostrou seu pé enfaixado e contou que já está se recuperando. Olha só. Galera, só passando pra avisar aí que não teve vídeo no canal ontem e hoje eu não sei se vai... Porque... Olha o que eu fiz. Não consegui pisar num buraco, velho. E fodeu meu pé, mano. Torceu meu pé. Você acredita, cachorrinho? E aí, fico... Tá aqui, tô sofrendo aqui pra tentar melhorar esse negócio, né Jack? Vamos ver. Com meu pé... Bateu nada. Enquanto isso... O Cheve fez um vídeo explicando porque a mansão Copa chegou ao fim. Ele lamentou que as coisas tenham terminado dessa maneira. No vídeo, o Cheve revelou as exigências absurdas do dono da casa. Que chegou a pedir 200 mil dólares para eles continuarem morando lá. Além disso, Cheve falou sobre o destino de todos os moradores. Confira um trecho. A gente resolveu ir pra outro país. Eu não vou falar ainda aonde, mas eu vou falar o que vai acontecer com cada um. Beleza? É triste porque era um projeto que tinha tudo pra dar certo. Porém, eu vou dar continuidade a esse projeto ainda. Porém, não vai ser com as mesmas pessoas. Infelizmente, o Seven não vai poder ir. Porque o Seven tá com um projeto gigantesco do Fortnite. Então, ele não pode ir. O Brás tá aqui com eles. Ontem eram duas partidas. Tão um finalista lá. Então, ele acabou de lançar o time com o Douglas Costa. Então, ele não pode sair daqui. Pelo menos seis meses ele vai ficar aqui. O John, ele tá tirando o visto dele de... Visto não. O Coisa, o Green Car, de cidadão. Não sei o Green Car, cidadão. Não sei. Eu não entendo muito. Ele não pode ir pra outro país. Se ele for pra outro país, ele vai perder. Então, pro John, não dá certo ir pra outro país. O Esquipinho resolveu ficar aqui um tempo pra ver se vai se adaptar ou não. E vai ver o que é melhor pra família dele. Então, eu acho que o Esquipinho vai ficar aqui ainda um tempo. Eu vou ficar aqui ainda mais um mês. E vou decidir, até finalizar o projeto, o que a gente vai fazer. Todos os outros vão para o Brasil. O Vlad vai se casar agora, vai pro Brasil. O Caio vai voltar pro Brasil. Ah, não. O Rabicó vai pra Houston visitar a família dele. Depois vai decidir, talvez vai visitar o irmão dele no Brasil também. E a gente vai dar continuidade a esse projeto. Beleza? Então, resumindo do resumindo. É isso. E também é notícia. O Whindersson Nunes se afastou das redes sociais e cancelou todas as suas apresentações até o início do mês de agosto. Segundo informações do jornal Extra, o único show marcado em sua agenda é o de Juiz de Fora, Minas Gerais. No dia 3 de agosto. Esses dias, o Whindersson fez um desabafo no Twitter. E revelou que está passando por um momento de muita dificuldade em sua vida. Sem querer decepcionar seus fãs, que segundo ele, são suas maiores conquistas. Whindersson ressaltou a importância de Luiz Assons em sua vida e chocou a todos ao dizer que está sem vontade de viver. Até o momento, Whindersson não tweetou nem postou mais nada em seu Instagram. E também é notícia. A casa do Mítico foi assaltada enquanto ele estava em uma turnê na Europa. Mítico ficou revoltado. Decidiu voltar pra casa mais cedo e disse que vai atrás do ladrão até o inferno se for preciso. Confira. Aí família, eu vou trocar uma ideia na moral. Eu já tô indo embora, eu ia ficar mais aqui na Europa, eu tô indo embora. Aconteceu uma coisa muito chata comigo. Eu não ia falar, mas algumas pessoas pediram pra eu falar. Roubaram a minha casa, roubaram tudo da minha casa. E... A gente tá tentando resolver isso da melhor forma possível. Eu sou um cara desgraçado quando eu quero, tá ligado? E eu vou saber, eu vou correr atrás. Tem câmeras, tem vizinhos, tem tudo. Eu vou correr atrás disso. E você que fez isso, foi fita dada. Eu sei que foi fita dada. Mas, irmão, só o fato de você ter feito a minha mulher passar por isso. E... E você levou tudo de mim. Mano, eu vou até o inferno atrás de você, velho. É sério. Tamo junto, é nóis. Valeu, família. É... É... Sei lá o que falar, mano. É... O ser humano é um lixo. Um lixo. Sempre... Por isso que eu falo pra vocês, mano. O ser humano é um lixo. Tá ligado? Como é que pode, velho, fazer um bagulho desse? Você entra na casa dos outros e... E acabar com o sonho. Acabar com tudo que eu tava criando, entendeu? É... Mas só que eu não sou qualquer um também, cara. Eu não sou um merda. Eu não sou um cara que não tem contatos. Eu não sou um cara que sei das coisas. Então você não... Você não... Você não entrou, não, cara. Na casa de um qualquer. De um... E quem é da Quebrada, manda um salve aí. Quem é da Quebrada, ZL, manda um salve aí pra mim, irmão. Demorou? Tamo junto. É nóis. Fora que eu já tava vendo, cara. De me mudar, tá ligado? E... Tá tudo bem, família. Nós... Todo mundo tentando, os cachorrinhos tão bem. A Julie tá bem. A Julie não tá bem, né? Mas tá tudo certo. E... Tamo tentando resolver isso da melhor forma, mano. E... Sei lá, cara. Eu tô fazendo isso, né? Pra criar polêmica ou qualquer coisa. Eu tô, tipo... Mano, o que vier de ajuda, eu tô... Também pra receber, mano. Tô desesperado, tá ligado? Tipo... Imagina você sair de casa pra trabalhar. Eu não tô aqui brincando, mano. Tô me fodendo aqui. Sem dormir. Longe da minha família. Trabalhando. Foi ótimo. Perfeito. Mas... Eu não tô aqui pra brincar. Entendeu? Então eu volto pra casa. Não tenho nada. Caso de vagabundo. Então... Mano... Eu não tinha muito estoque de produtos da Tug. Mas lá no escritório, embaixo, tinha várias coisinhas da Tug. Produtos que iam enviar. Pegaram tudo também. Pegaram toda a mercadoria. E... E velho, eu não quero que tenham pena de mim, não, mano. Eu sou o guerreiro, tá ligado? Eu quero que se foda. Eu tô com mais ódio. Eu tô com ódio. E eu sei que Deus é foda e que eu vou dar a volta por cima e eu vou ser... Vou ter mais coisas ainda, tá ligado? Só quero... Eu tô falando isso pra vocês, além de ter mais contatos que estão entrando em contato comigo, pessoal da ZL. É... Pra vocês, mano, tá ligado? Prestar atenção com quem vocês andam. O que vocês mostram pras pessoas. Isso aconteceu comigo, cara. Eu já tive problemas em outra casa também. Porque as pessoas, elas sabem onde eu moro. Eu sempre fui um cara que eu recebia fãs. Batinha, eu ia lá, tirava foto, brincava. Pessoas sempre sabiam onde eu morava na minha quebrada. É... Eu já liguei pra minha imobiliária. Já entrei em contato, já falei com o rapaz. Falei, mano, não quero nem saber. Eu chegando, já quero me mudar. Foda-se quanto que é, o que tem que fazer. Eu vou me mudar. Não quero passar por isso de novo. É... Eu fiquei brincando, né, mano? Fazendo as histórias de brasileiro, né? Quem viu, viu que brasileiro tinha que se fuder. Que brasileiro só se fode. Eu brincando, né? E você vê como que o mundo... Como que a vida é irônica. Eu brincando. E eu me fudi pra caralho hoje, né, velho? Então, toma isso como lição. Tomei assim como eu tomei, viado. Eu vou me mudar. Eu quero que geral se foda. Ninguém vai saber onde eu moro. E... E... E, cara, cuidado com a inveja, o olho gordo, né? Eu não sei quem que mandou fazer essa fita ainda. Estamos correndo muito atrás disso. Você não tá ligado? A doideira que tá. Tá tudo bem, família. Tá tudo bem. A Júlia tá tudo bem. Não tá mais lá em casa. Tem uma rapaziada lá em casa. Quero agradecer todo mundo que tá me ajudando, cara. Eu tô com as mãos atadas. Eu não tô lá. Se eu tivesse lá, eu estaria maluco. Eu ia querer matar um filho da puta desse. Eu não sei. Às vezes, Deus não... Deixou que... Não aconteceu nada de mal, grave. Ou alguma coisa assim. Fisicamente com a Júlia. Com meus cachorros. Tanto que quando a Júlia me ligou. Desesperada. A primeira coisa que eu perguntei. Que eu sabia que ela tava bem. Foi... E os cachorros, velho? E o Juninho? Cê é louco. Aí eu não sei nem o que eu faria. Mas tá tudo bem, família. Entendeu? Tá tudo bem. Tipo, nós, pessoas. Nosso físico. A nossa... A gente tá vivo. Tá tudo certo. Entendeu? É o mental que tá uma merda. E... E... A merda, cara. Foda-se. Tô indo... Já pro aeroporto agora. E... Tem uma galera me ajudando lá no Brasil. Muito obrigado a vocês que tão me ajudando. Vocês sabem. Não vou ficar... Né? E... Sei lá. Eu tô... Eu tô bugado, viado. Eu tô sem dormir direito. Dias. Eu tô no outro país. Eu tô doido. Eu tô doido, caralho. Foda. Viado, dá ódio até de ficar aqui dentro, viado. Eles pegam esses malucos, viado. Eles matam esses malucos, viado. Eles levam de tudo, viado. Eles levam de tudo, viado. Eles levam de tudo, viado. Vocês viram aí, né? Eu não preciso mentir. Tá foda, velho. Tá foda. Então é isso, galera. Essas foram as notícias do dia. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever. E... Até a próxima!